Música Eu sinto um dia muito muito bem, é apenas abaixo do helado Eu devo confessar que eu me sinto como um monstro Eu, eu sinto como um monstro Eu sinto um dia muito bem, é apenas abaixo do helado Eu devo confessar que eu me sinto como um monstro Música Fala aí gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal, Daniel Leite, hoje eu vou fazer aqui mais um vídeo de teoria, hoje eu vou fazer uma teoria sobre o Pesky Dust, a espécie de Lornemunas, se elas são todas fêmeas, como é que elas se reproduzem? Não tem como uma espécie, sendo todos os membros fêmeas, se reproduzirem, será? Vamos descobrir nesse vídeo, então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo! Como eu disse, as nemoínas, a espécie do Pesky Dust, são todas fêmeas, todas elas são fêmeas, que nem as anoditas, só que as anoditas é uma coisa que magita, mas enfim, as nemoínas, elas não vão se multiplicar, que nem o Willian, que nem os Splishons, provavelmente as nemoínas não são nem homem nem mulher, muita gente se pergunta se o Ben, quando vira uma nemoína, vira fêmea, porque o Akita é macho, aí eles se transformam, eles se transformam na Pesky Dust, aí vira fêmea, não, né? É meio que assim, as nemoínas, elas são hermafroditas, hermafroditas são tipo uma espécie que não é nem homem nem mulher, né? É meio que os dois, que nem, ó, um exemplo, o Leslie de Incrível Mundo de Gamble, é uma flor, aí existem flores hermafroditas, né? Existem flores fêmeas e flores machos, e também as hermafroditas, que no caso do Leslie, ele meio que tem, às vezes se comporta como menino e às vezes como menina, então, ele é hermafrodita, ou seja, elas se reproduzem aqui por forma de assexuada, né? Também tem uma espécie de lagarto, que também são todos fêmeas, mas, meio que as fêmeas, elas fazem uma relação lá, uma relação pra poder se reproduzir, meio que uma se faz que é a fêmea, e a outra faz que é o mar, né? Aí faz lá, né? Vocês sabem o que é que eu tô querendo dizer, né? Aí se reproduzem. Então, provavelmente, a Pesquidust é do mesmo jeito, as nemoinas, elas são hermafroditas, e aí elas se reproduzem por forma assexuada, ou que nem a lagarta lá, né? Como a reprodução lésbica, né? Então, é isso, né, galera? Foi esse o vídeo, né? Só pra explicar isso mesmo, né? Se a Pesquidust pode ser que é fêmea ou macho, mas, não, ela é hermafrodita. Então, é isso, deixa aquele like, se inscreva e se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilha ver seus amigos, ações favoritas e ativos, e aí você vai perceber a nova educação, beleza? Então é isso, falou e tchau! Deixa... E aí E aí Tchau! Tchau!